Oi Débora, oi Felipe, tudo bem? Seu lindo, tudo bem aí? Opa, olha Débora, você tem toda razão, lembrança muito boa, muito oportuna. O tempo é inimigo do alimento. Tirando um salame que tem uma cura de um ano, tirando um queijo parmesão que tem uma cura de seis meses, assim, para 99% dos alimentos que a gente consome, o tempo é inimigo desse alimento. Quanto mais fresco, ele é melhor. E depois, quanto mais fresco, ou seja, quanto mais próximo da data de produção, e não da data de validade, porque tem produtos que têm validade de quatro meses, seis meses, de doze meses, até de vinte e quatro meses. Então, vamos lá, nesse tempo que passou, muita coisa acontece na vida desse produto. Produtos perecíveis, são produtos que são guardados em congelador e tal. Então, o que acontece? Se você tem um produto que vale seis meses, e esse produto está no freezer de supermercado por seis meses, aí você fala, não, eu vou comprar uma semana antes de vencer, ele está na validade. Sim, só que a validade, ele só vale, desculpe a redundância, a validade só vale, enquanto a temperatura de conservação é respeitada. Então, nesses seis meses, óbvio que pode acontecer muito mais problemas do que num produto que você comprou e está no primeiro mês da sua fabricação. Então, em trinta dias, pode acontecer? Não, pode. Só que em 180, 170 dias, ou seja, 10 dias antes do fim da validade, pode acontecer muito mais coisa. Por exemplo, pode cair energia elétrica, pode ficar produto para fora do freezer. Bom, isso, infelizmente, nem dependa do prazo de validade. Mas, é muito comum alguém que larga um produto num carrinho de supermercado na hora de chegar no caixa. Se esse produto, bom, fala de uma coisa bem dessa época, é um panetone, não vai acontecer nada, a pessoa vai pegar, colocar o panetone de volta na pilha e está tudo certo. Quando você fala de um carpaccio, que é uma carne crua, sem conservante, e cortada em fatias de um milímetro ou menos, e esse produto fica num carrinho. Quando trata de um salmão fresco, eu já vi no supermercado, um salmão fresco, largado num carrinho, o consumidor foi embora, largou o negócio, mas um salmão fresco, quer dizer, um peixe fresco no carrinho. Então, esse tipo de acidente, infelizmente, acontece com muita frequência em todos os supermercados. Não é culpa de um, não é culpa do outro, mas acontece. Então, voltando para o que você falou, tempo e temperatura são as coisas importantes, e quanto menos tempo decorreu da fabricação até o dia da sua compra, é melhor. Então, vale a pena sim. Abre o freezer, enfie a cabeça lá dentro, dá uma fuçada nas datas, e vale a pena, em vez de pegar o primeiro da frente, dá uma olhada, se a data do primeiro da frente for uma data recente, muito longe do fim da validade, portanto, muito próximo da fabricação, não tem nenhum problema. Mas se você achar que está muito perto, digamos, passou da metade, está no último terço do período de validade, eu daria uma fuçada lá atrás para verificar se tem coisa menos antiga no freezer. Maravilhosa dica, Wessel. Bom, os ouvintes anotando aqui, mais uma da pegadinha ou não, da atenção que a gente tem na hora das compras. Já que fizemos a compra, pegamos uma carne dentro da validade, fabricação recente, vamos fazer um picadinho agora, Wessel, para o almoço? Uma coisa modesta, né? É, um picadinho de cordeiro com fundo de alcachofra, uma coisa que a gente faz praticamente todos os dias, né, Filipe? Não há dúvida, não há dúvida. Então, primeiro, vamos pegar oito fundos de alcachofra crua, cortados no meio. Você vai pegar a alcachofra, com uma faca boa, você vai cortar ele naquela base daqueles pelinhos da alcachofra, corta também o pedaço que é o final do talo, que é aquela parte mais fibrosa, lava e corta na metade. Então, você vai pegar a metade, se for muito grande, pode cortar em quatro também. Acho que até no alcachofra, fazendo a meio grande, você cortaria talvez em quatro. Então, vamos colocar numa panela, fogo médio, azeite, um pouco de sal, e vamos dar uma boa refogada nessa alcachofra crua. Ela está dura. Então, dá uma boa refogada, para ele pegar um pouco de cor, um pouco de sabor. Depois que você passou uns cinco, seis minutos, já deu uma boa dourada, tira da panela, óbvio, já deu uma pequena maciada, pequena, tira da panela, deixa ele esperando lá, para a gente preparar, então, o cordeiro. É um tiro de paleta de cordeiro, cortado em cubos. Vamos temperar com sal, uma pimentinha do reino, na mesma panela, que já está com um pouco do azeite, com o gosto da alcachofra, coloca um pouco mais de azeite, e dá uma dourada nessa carne, mas em dois lotes. Não coloca um quilo de carne na panela, senão vai começar a sair água e vai cozinhar. E a gente não quer isso, a gente quer que dê uma boa dourada. Então, separa o cordeiro em duas partes, primeiro a metade, dá uma dourada, tira da panela, e depois faz a segunda metade e vai reservar também. Agora, vamos colocar ainda nessa panela, que já está cheio de sabores, concentrados no fundo dela. Vamos colocar uma cebola amarela, grande e picadinha, uma colher de sopa, de uma mistura de temperos, a cozinha árabe, essa receita, esqueci de falar, é uma receita da tradição árabe. Na cozinha árabe, essa mistura de temperos, por meio do reino, nós moscada e canela, fazem parte de muitas receitas. Então, uma colher dessa mistura de temperos, junto com a cebola, dá uma boa dourada na cebola, na hora que dourou a cebola, mais de novo, uns cinco, seis minutos, você vai colocar a carne de volta na panela, e depois duas ou três xícaras de água fervente. Duas ou três, porque depende do tamanho da panela, não vai ficar aquele monte de água, mas duas ou três xícaras para cobrir bem a carne de água já fervente. Aí você experimenta, depois que ferver um pouco, acerta o sal, cobre a panela e leva no fogo, meio cozinhando até amaciar a carne. Quando a carne não estiver macia, mas quase macia, você põe aquelas alcachofras refogadas, de volta na panela. E vai cozinhar, agora, sem tampa, para dar uma boa apurada no molho, vai cozinhar sem tampa, até as alcachofras ficarem macias, e a carne vai estar macia também. Aí você vai servir isso no prato, vai cobrir com, vai servir, só picar com hortelã fresca picada, e é uma delícia. Esse fundão de alcachofra grosso, junto com o cordeiro, dá um sabor muito bom. A receita realmente não é de todo dia, mas é fácil de fazer. Então, vale a pena testar. Alcachofra a gente tem, e a combinação da alcachofra com o cordeiro é garantida. A sua simplicidade é de uma enorme sofisticação, isso, é só isso que eu tenho a dizer. Olha lá, ficou vermelho, olha lá. Ficou até sem palavras. Obrigada, a gente volta a conversar mais tarde. Pois não, te interrompi. Não, não, só para dar um beijo aí, dizer que mais tarde a gente está de volta aqui com nossos ouvintes, que ficam, graças a Deus, na nossa marcação, em tudo que a gente fala de certo e também de errado. É isso aí. Combinado, quase nada. Um beijão, um beijão, valeu. Até, beijo, tchau. Tchau.